Se me encosta no meu ombro, se me cruze nos meus olhos, se quiser me dê a paz Eu chamei a dor pra fazer o sambaquístico E pedi que me arrumasse o amor e o amado Ela bateu na boca, combinou junto comigo Quem pode saber o amor e o amado Me diz ouro, se souro, se esperava O som que sobe na cama e acende o lençol Souro chamando, sou visitando Solidão, que fureira leve Solidão, olha a casa é sua O telefone Fazer de trabalho um ano inteiro Por um momento de sonho pra fazer a fantasia Do meio de ficar, pois se abençoe Pra tudo se acabar na quarta feira Tristeza não tem fim Felicidade sim Tristeza não tem fim Felicidade sim Felicidade como orgulha ! Começando, nossa proibição Momentão está maniata e nada está preocupado Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 a mente Posso entender Desenquanto Desenquanto Todos os olhos se voltam pra mim De lá de dentro da escuridão Esperando que eu saiba Mas eu não sei de nada 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 Mas eu não sei de nada Eu não sei de nada Eu não sei de nada Patriciado bom 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 Por isso com todo o que eu fico Te carregar no meu Eu não sei de nada 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 Toma sorrisar, se engana, mas vai em frente Pra mim não tem jeito, pra mim vejo o final E não vai ter frente Mas você deixa, você deixa, você deixa Você deixa, você deixa